Vamos começar dobrando ao meio, fazendo uma ponta encostar na outra, até formar um triângulo. Leve uma das laterais até a marcação central, e depois repita do outro lado. Leve a ponta em direção ao centro, formando um triângulo. Dobre ao meio, e depois fixe bem as dobras. Leve essa ponta para cima, e ajuste até formar a cauda da baleia. Dobre a ponta, e depois repita do outro lado. Dobre essa parte de cima, e depois inverta a dobra para a baleia. Poderia ficar com o formato mais arredondado. E agora é só fazer os detalhes que achar melhor. E é isso aí, vou ficando por aqui. Se gostou inscreva-se no canal, e deixe seu comentário, porque assim me ajuda a melhorar o conteúdo.